Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Se outra razão não houvesse, o simples facto de se esclarecer hoje aqui nesta tarde o mundo que separa à direita dos partidos à esquerda era razão suficiente. O combate às desigualdades e à pobreza faz-se aqui, faz-se na cabeça de cada um de nós. Faz-se pelas ideias, saber o que cada partido pensa. E percebemos bem nesta tarde que há partidos nesta Câmara que percebem que o que foi feito nestes últimos três anos foi positivo. Há partidos nesta Câmara que têm ideias para melhorar o trabalho que tem sido feito. Mas também percebemos nesta Câmara que há partidos sem ideias e há partidos ainda à procura das ideias. E a intervenção do PST é bem significado desse vazio de ideias e dessa falta e necessidade de procura de ideias. O discurso do PST não é deprimente, como dizia o CDS, o discurso do PST é ele próprio uma pobreza em si mesmo. Se há a capacidade que aqui revelaram, foi a capacidade de andar para trás. Nós já sabíamos que o PST andou em toda a sua governação a andar para trás e mais uma vez hoje aqui ficou isso evidente. O PST deixou cair a utopia do combate à pobreza. Deixou cair a utopia do combate às desigualdades. Não tenho uma única palavra para os portugueses. Senhora Deputada, os portugueses não são números, não são estatísticas, são pessoas. Nos últimos três anos, 520 mil pessoas saíram da situação de vulnerabilidade em que se encontraram. Muitas delas da responsabilidade de Vossas Excelências. Em Portugal, os indicadores caíram para mais do dobro da Europa. Em 2016 e 2017, Portugal foi o segundo país da União Europeia onde mais se reduziu a pobreza e a exclusão social. E, senhoras e senhores deputados, isso não se deve à governação do PST-CDS. Pelo contrário, nesse período, a governação com a Troika, onde o PST e o CDS foram além daquilo que se impunha, colocaram milhares de pessoas na pobreza. Reduziu-se a pobreza porque o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, tem uma estratégia e continua com essa estratégia. Senhoras e senhores deputados, o PS nunca desistiu deste combate e foi-lhe logo à cabeça, contrariando aquilo que vai na cabeça da direita. Foi esse combate rejeitando a ideia de empobrecimento, o empobrecimento como único caminho, rejeitando a ideia de que o país não seria competitivo se não assentar a sua economia em salários baixos, em mão de obra de barata. Fazer este combate contrariando a ideia de que temos que trabalhar mais horas. Fazer este combate contrariando a ideia de que férias, friados e pontos eram privilégios desnecessários. Fizemos este combate refutando a ideia de que os serviços públicos são luxuosos direitos. Liderados por lascivos funcionários e piores gestores, fizemos este combate e faloemos todos os dias, se necessário for, para contrariar a ideia de que sistemas de saúde, educação, segurança social, são melhores se forem privatizados ou participados por privados, como aqui ficou bem patente. E por isso iniciamos em 2015 um caminho alternativo. Caminhamos sozinhos na Europa, com o nosso programa eleitoral, com o nosso programa de governo. Vingamos bem a importância da política de devolução de rendimentos para garantir crescimento sustentável que temos, equilíbrio orçamental que temos, mas sobretudo para combater efetivamente a pobreza. Eliminamos a sobretaxa, revogamos os vossos cortes nas pensões e nos salários, aumentamos a progressividade do IRS, retomamos a atualização das pensões, pensões extraordinárias, recuperamos a proteção social dos mais vulneráveis, dos desempregados, dos idosos com um complemento solidário para idosos, trabalhamos políticas específicas no combate à pobreza infantil, combatemos o desemprego, criamos mais e melhores empregos. Senhoras e senhores, perguntam, está tudo feito? Não, não está. Temos ainda que caminhar. 1,78 milhões de portugueses estão ainda em risco de pobreza. E é para eles que o PS trabalha no seu dia-a-dia. Avançaremos, termineirei, Sr. Presidente, avançaremos, se não andarmos para trás e basta olhar para a direita. Avançaremos com o Partido Socialista. A conclusão deste debate é simples. Há um mundo que separa a direita da esquerda. E para que fique bem escrito na pedra, nós não somos todos iguais. As desigualdades, a pobreza e a exclusão não são inevitáveis. E sim, o combate faz-se aqui e faz-se com o PS.